Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meio olhar Sua pele cor de jambo me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Vamos lá! Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meio olhar Sua pele cor de jambo me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Vamos lá! Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Zé do rock cada dia tá pior Jura que a nega dele não cai num forró Zé do rock cada dia tá pior Jura que a nega dele não cai num forró Tadinha, ela cai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda Vai requebradinho Tadinha, ela cai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda Vai requebradinho Zé, foi? Acho quanto ver direito, Zé A tua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito No favor dessa mulher Zé, acho quanto ver direito, Zé A tua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito No favor dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulher A tá cochichando e homem pensando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulher A tá cochichando e homem pensando besteira